Estamos ao vivo mais uma vez, hoje para tratar sobre metas e como medir o desempenho, mais um workshop sobre planejamento para a gente aproveitar o nosso momento, o momento de final de ano, o momento de repensar nossos resultados, o momento de definir o que a gente quer ser em 2019. É uma boa hora, mas o que a gente não quer aqui é que você fique ou se torne um dos milhares de pessoas ou de profissionais que planeja, planeja, planeja e não chega a lugar nenhum. Por isso, a hora de planejar é muito importante. A gente pensar no que a gente tem que considerar para montar um planejamento coerente e que vai sustentar, seja a diretriz de uma empresa, seja os seus anseios profissionais. Mas, para aproveitar essa oportunidade de estar ao vivo com você aqui, você está chegando, já vai mandando o seu alô, vai mandando os seus comentários também para que a gente possa tirar. Eu vou estar aqui conectado, tenho a minha equipe aqui também dando suporte, mandando um alô e tirando todas as suas dúvidas. Vocês vão me encaminhar por aqui. Mas, para que a gente possa aproveitar esse entusiasmo que está rolando aqui na Voito, eu quero te apresentar uma novidade. A gente acabou de lançar o nosso programa de assinatura premium. Uma novidade na Voito em que a gente reuniu um pacote grande de cursos, um volume grande de conteúdo, mais o acesso a uma plataforma que tem pessoas do Brasil inteiro com diversas competências e uma rede que vai conectar mentores a mentorados. Ou seja, vai ter um time ajudando os nossos alunos do Clube Premium a alcançar os seus objetivos profissionais. Esse é o Clube Premium da Voito. É um negócio bem bacana e eu vou aproveitar aqui, vou sair do script para te mostrar um troço de primeira mão, ok? Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Aqui está o nosso grande produto, a grande oferta e um divisor de águas na história da Voito. Não arriscaria dizer isso. É uma pivotagem que a gente está fazendo no nosso modelo de negócio oferecendo uma solução diferente com base em modelos premium. A gente vê Spotify tem sua abordagem premium, Netflix tem sua abordagem premium e diversos outros tipos de negócios tem uma série de vantagens ou de benefícios para quem de fato é um consumidor assíduo da nossa plataforma. Então, se você se interessa por cursos, aqui na nossa plataforma você vai ter acesso a diversos tipos de cursos, programas de formação, programas de mentoria, transmissões ao vivo como essa que está rolando aqui agora. O Let's Grow é um workshop que tem o objetivo da gente focar em planejamento para que você possa botar a mão na massa. Então, encontros como esse, você vai poder assistir todas as reprises das mentorias realizadas e aí são dezenas delas. Projetos práticos, experiências de pessoas que viveram na prática, as abordagens que são apresentadas, eventos, e-books, artigos, planilhas, hacks, masterclass e Voito Casts, podcasts, bate-papos para que você possa se desenvolver profissionalmente. Então, esse é o nosso programa, a Voito Premium, está com grandes expectativas, a gente criou uma proposta de valor muito interessante, pensada ao longo de muito tempo, testada junto com clientes para que a gente pudesse montar um pacote ou uma oferta que fosse extremamente aderente às expectativas do nosso público-alvo. Então, te convido a conhecer aí. Aproveita a sua oportunidade que no mês de lançamento tem sempre pacotes promocionais, ofertas diferenciadas e você vai ter a oportunidade de ser um dos primeiros a se preparar para os desafios no mercado de trabalho. Então, esse é o bate-papo inicial. Meu objetivo aqui com essas transmissões ao vivo não é ficar fazendo mexã, muito pelo contrário, é entregar conteúdo e é isso que a gente vai tratar daqui para frente. Então, voltemos ao assunto da aula, como traçar metas e medir o desempenho. Se liga e presta atenção se esse assunto te interessa, porque eu vou passar aqui agora um monte de conteúdo. Eu resolvi resumir tudo o que eu acho mais importante para isso aqui para que você possa facilitar a tua vida. Mas a gente tem um cuidado especial com o tempo. O tempo é um fator crítico de sucesso aqui nas nossas transmissões ao vivo. A gente nunca quer passar 30 minutos. Então, me avisem aí, Camera Grows, quando chegar próximo disso, porque a gente não pode passar. É o nosso formato de atendimento aqui, é o formato que vocês mesmos, que os nossos clientes alertaram que seria o mais interessante. Então, esse é o grande foco. Passar como traçar metas e medidas de desempenho num período muito estratégico, muito curto de tempo. Então, vamos lá. Medida de desempenho. Ontem, nós falamos sobre a estratégia, sobre a visão estratégica, missão, visão, valores, como pensar na estratégia da sua empresa, no diferencial competitivo que ela pode ter, na proposta de valor que ela pode agregar. Hoje, a gente vai traduzir essa estratégia em realidade. E para traduzir a estratégia em realidade, a gente vai falar assim, o que eu posso fazer para desdobrar o meu sonho em realidade? É isso, meta e indicador. O indicador, como o próprio nome diz, ele orienta, ele indica se você está indo ao encontro ou não da sua meta, do seu resultado esperado. Então, serve para que a gente possa monitorar e tomar ação se não estiver indo a contento. Essa é a grande ideia. Agora que a gente definiu a estratégia da empresa, vamos traçar a forma de medir e acompanhar o resultado com foco na visão. Para mensurar o crescimento, a gente usa indicador de desempenho focado nos processos. E aí, tem um negócio interessante. Você já ouviu falar em Balanced Scorecard? Balanced Scorecard é um jeito de mensurar e de definir uma estratégia. E resumidamente, a gente não vai entrar fundo aqui agora, o BSC, ou Balanced Scorecard, ele trabalha sobre quatro pilares fundamentais. É o pilar de clientes, perspectiva financeira, a perspectiva de inovação e aprendizado e a perspectiva de processos internos. Ou seja, se na hora que você for montar a sua estratégia, você pensar que você tem que ter diretrizes, metas, para atender ou superar as expectativas de clientes, que é quem paga a conta, para atender ou superar as necessidades financeiras, que é como a gente faz essa conta fechar, para que a gente possa pensar na nossa estratégia em aprender e inovar. Ou seja, competitividade. O que eu posso fazer para estruturar melhor o meu negócio, para aprender melhor com o que está acontecendo e para oferecer novas soluções. E por fim, como que eu posso ser eficiente, cada vez mais eficiente no que eu faço. Como que eu posso ter processos internos que garantam segurança, padronização, estabilidade e, por fim, sustentabilidade no processo. Esse é um ponto muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma dúvida, ainda não recebi nada não, então estou tranquilo. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá, girls? Então, esse é o BSC, e na hora da gente definir a nossa estratégia, a gente tem que pensar bastante nele, porque ele é um norteador do que a gente deve considerar para falar em estratégia. E aí a gente começa a falar de indicadores. Um conceito básico que é importante a gente definir é a gente tem indicadores estratégicos e indicadores de controle, ok? Isso é muito importante. Os estratégicos são responsáveis por medir diretamente o alcance do resultado esperado. Por exemplo, a gente tem um objetivo estratégico aqui de aumentar o lucro. E aí existem indicadores estratégicos. A gente tem que focar no indicador estratégico que pega no fim, ou seja, no processo finalístico. Se meu objetivo estratégico é aumentar o lucro, então o indicador estratégico adequado é a margem de lucro. Afinal de contas, eu vou mensurar, de fato, o que agrega valor no aumento do lucro. Claro, se eu pensar em custos, vai agregar? Sim, de forma indireta, também agrega. Mas não é uma maneira de focar no fim, né? A gente foca no meio. Para focar no meio, a gente tem indicadores de controle. Eles mensuram, são as variáveis que são decompostas dos indicadores estratégicos e que fazem com que, se a gente alcançar, naturalmente a gente vai alcançar um indicador estratégico. Como se fosse um desdobramento, se a gente alcançar todos os indicadores de controle, naturalmente o indicador estratégico vai ser alcançado também. Esses são os itens de controle. Por exemplo, objetivo estratégico é aumentar o lucro. A gente tem um indicador estratégico de margem de lucro. E indicadores de controle, que é o desdobramento da margem de lucro, que está no faturamento da venda, faturamento de aluguel, despesas variáveis, fixas, capital de giro, são indicadores que suportam aquele indicador macro. Então isso é muito importante. E aí, uma outra maneira muito legal de trabalhar metas, gestão de empresas, gestão de equipes e de pessoas, é o OKR. OKR é uma maneira mais contemporânea e moderna de fazer gestão. As empresas do Vale do Silício utilizam muito isso, Google, Apple, esses modelos de gestão mais participativo e que fazem com que as pessoas fiquem mais estimuladas e melhor orientadas. O OKR é a tradução literal de Objective and Key Results. Objetivos e resultados-chave. Então, basicamente, você faz com que cada pessoa entenda os objetivos dela na organização e os resultados-chave que ela vai gerar para aquele objetivo ser alcançado. Essa é a ideia do OKR. Então, objetivo, onde a organização quer chegar, o aspecto a ser abordado. Os resultados-chave são as metas cruciais para levar a realização do objetivo. E top-down e bottom-down é quando a gente reconhece, ou é uma premissa para a aplicação de um OKR bem eficiente, é quando a gente tem a oportunidade de fazer com que os próprios colaboradores proponham 60% dos seus objetivos-chave, o bottom-up, ou seja, de baixo para cima, e o restante é sugerido pelo líder, top-down. Então, o OKR tem uma função muito legal, que é de fazer com que as pessoas se sintam estimuladas, engajadas e comprometidas, porque, na real, elas fazem parte da definição do seu próprio trabalho. É claro que a empresa vai dar o norte, o objetivo, e o resultado vai ser alcançado. Legal. Mas você dá voz ao seu colaborador para que ele fale, pô, cara, eu acho que se eu for por aqui, eu vou conseguir colher melhor resultado. Como ele faz parte da decisão, naturalmente, ele se engaja muito mais. Então, esse é o OKR e é uma metodologia que vale muito a pena na hora que a gente trata sobre metas. Vamos ver um exemplo? Um OKR aqui de aumentar a área de doação no Brasil. O objetivo é aumentar a área de doação no Brasil e os resultados-chave, o estudo, os franqueados, treinamento, inaugurar. Outro objetivo é aumentar a receita recorrente. Objetivo-chave, né? Resultado-chave é aumentar o número de assinantes, ticket médio, taxa de churn, que é de perda de clientes. Então, são resultados-chave para se alcançar um grande objetivo. Muito cuidado nessa hora. Agora, assim como metas ou OKR, a gente precisa de definir claramente o foco do negócio. Um grande erro das empresas que implantam sistemas de gestão, de metas, de indicadores pessoais, é definir um monte de prioridade, um monte de objetivo para a sua equipe. Na real, é recomendável que as pessoas nunca tenham mais do que cinco objetivos-chave, nunca tenham mais do que cinco missões dentro da empresa, porque o dia-a-dia é atribulado de coisas para fazer e se a gente tem um monte de objetivo, a gente perde o foco e não sabe o que é importante. Então, se tiver muita coisa importante, defina um jeito de priorizar e fala o que é mais importante para o próximo período, ok? Não joga muita coisa, porque senão vai se perder e a essência da definição de metas e indicadores, que é a essência de dar o norte, o direcionamento, ela acaba se perdendo também. Então, e para falar em meta, a gente tem aqui um conceito básico de o que é uma meta. Uma meta sempre tem que ter um objetivo, um valor e um prazo, ok? Ela tem que ser alcançável, mensurável, factível também, né? Que é alcançável, desafiadora. Tem vários conceitos relacionados à meta. O grande objetivo da meta é direcionar e estimular. Então, pensa nisso. Se você der uma meta para um colaborador que não o estimule, que seja uma meta que fique muito fora da expectativa do colaborador ou do anseio ali, né? Daquela capacidade, na visão do colaborador, se ele não acreditar naquela meta, o que era para ser estimulante e desafiador se torna, na verdade, desestimulante e perde seu propósito. Então, a meta tem que ser dessa forma. Ela tem que contemplar o objetivo, aumentar a margem de lucro em 20% até o final de 2018. Então, ela tem um objetivo, um valor e um prazo. Sempre, sempre tome cuidado com isso. E aí, algumas dicas para definição de metas. E aí é o grande problema. É a gente pensar que uma meta... Como que eu vou definir meta? Primeiro, pensa num histórico. Ah, Thiago, eu não tenho histórico claro. Essa é uma jaca. É muito comum, inclusive. Desde empresas que estão super bem estruturadas e não têm o seu controle, a startups que estão em processos incipientes de gestão. Se você não tem um histórico claro, defina estimativas. Busque critérios. Entenda como um concorrente performa e procure uma semelhança dentro de um concorrente. Entenda qual o tamanho do mercado e procure estimar, ok? Melhor ter uma estimativa, mesmo que não tão real, do que caminhar sem nenhuma direção. Então, estimativa, ela tem que ser considerada como uma estimativa, beleza? Tome isso como premissa, mas tenha, não fica cego, porque senão qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Então, é muito importante definir. O histórico é um. Benchmark de mercado, referências de mercado, empresas do mesmo segmento, empresas de outros segmentos. Procure buscar similaridades. Hoje a gente vive na era da internet, a comunicação está na palma da nossa mão e o conhecimento também. Então, por aqui, eu consigo mapear todos os meus concorrentes, consigo mapear a performance dos concorrentes, consigo saber quanto que eles estão melhores ou piores que eu. Infelizmente, eu não consigo saber o faturamento. Mas, assim, algumas vezes até isso você consegue saber. Então, procure as suas referências para definir as suas metas e estabeleça um percentual de alcance do resultado. O que é isso? Pô, eu não vou querer começar no mercado já sendo melhor do que o meu grande concorrente, que já está estabilizado, que já tem um processo de consolidação, de fortalecimento de marca. Não adianta a gente mirar e pular um penhasco de uma vez que a gente não vai conseguir. O penhasco, pular um penhasco, não, mas, tipo, vamos dizer assim, não adianta eu começar um treino para fazer salto à distância e achar que eu vou bater o recorde do campeão olímpico. Não. Você vai começar com um salto, depois um outro salto maior, vai se preparar e vai dar um outro salto maior, vai treinar, 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 vai aprender, vai aprender, vai dar um outro salto maior e é na medida da sua velocidade de adaptação, da resposta do mercado, da sua competência, do fruto do teu trabalho, você vai alcançar aquela meta maior. Então, cuidado com isso. Por isso, estabeleça um percentual da lacuna que você quer alcançar. Isso estimula, ok? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E esse objetivo, esse bate-papo, Let's Grow, esse workshop de planejamento que nós estamos desenvolvendo, ele tem o grande objetivo de provocar em você a ação, a atitude e a execução do que tem que ser feito. É um compromisso seu com você mesmo e aí que muitos perdem o jogo. Todos querem o sucesso, todos querem chegar lá, mas a diferença entre quem chega lá e de fato quem fica para trás é uma palavra chamada execução. Então, guarde isso e a gente parte para o convite para você botar a mão na massa e executar. O que é isso? Baseado no contexto da empresa apresentada ontem, era uma empresa de treinamento, você lembra? Era até bem semelhante ao Business 8. Baseado em uma empresa de treinamento que foi apresentada ontem, quando foram solicitadas as diretrizes estratégicas, defina os possíveis objetivos estratégicos segundo a perspectiva do balanço de scorecard. Se você tivesse uma empresa de educação com 30 pessoas, um mercado emergente, de curso online, coisas assim, o que você acha que seria importante pensar como objetivo estratégico em relação a cliente? Me fala o que aí porque você vai me ajudar, entendeu? Dá umas dicas para a gente aqui que a gente tem o nosso, mas toda a visão de fora sempre agrega muito. Qual a perspectiva que você acha que deve ter em relação à parte financeira? Objetivos, indicadores e metas? Qual a perspectiva em relação à inovação e aprendizado? Vai desenvolver novos cursos, novas soluções, plataformas de ensino, novos produtos digitais, novas parcerias? O que a gente vai fazer de inovação? E quais as diretrizes relacionadas a processos internos? Qual seriam as diretrizes boas para uma empresa de treinamento melhorar os seus processos internos? Então, eu deixo você com essa missão do Let's Grow. É um workshop para que você possa fazer suas entregas e, é claro, se surgirem dúvidas, fique à vontade. A gente tem uma equipe e eu mesmo me comprometo a responder todas as dúvidas para facilitar o seu posicionamento no mercado e o seu diferencial competitivo. Então, esse é o Let's Grow. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, a nossa apresentação, volto no Voito Premium, deixo aí o convite, lançamento do mês, oportunidade única, enfim, com base nas solicitações de muitos dos nossos clientes, nós lançamos o nosso Clube Premium de assinaturas, um clube voltado, da Voito, mas ele é voltado a desenvolver líderes e gestores e fazer com que esses líderes e gestores se conectem, criando um clube de mentoria, de performance, que compartilhe conhecimento, que compartilhe oportunidades de emprego e que ajude todos a alcançar o máximo da sua performance e do seu resultado profissional. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa transmissão. Aguardo aí feedbacks em relação ao exercício. Amanhã a gente está de volta com a terceira e última série desses vídeos onde a gente vai falar sobre estratégias de gerenciamento e controle. Ou seja, planejamos a estratégia, definimos as metas e agora eu tenho que ter disciplina, persistência, resiliência para fazer o que tem que ser feito. Te vejo sempre e até mais!